Um barbeiro foi assassinado no bairro da Ponta Grossa. A suspeita é de latrocínio. O repórter Leandro Santiago está no local do crime, uma área movimentada. Leandro, como é que foi a dinâmica? Como você falou agora, viu, Protássio? Nós estamos no local do crime, a Praça Santa Tereza, aqui no bairro da Ponta Grossa. Crime que foi na noite da sexta-feira. E como você falou aí, um latrocínio, que no caso o Emerson estava por aqui quando teve o seu celular roubado por homens que estavam em uma moto. Ele tentou recuperar esse aparelho e acabou levando quatro tiros e morreu. O Emerson Wagner, que era bastante conhecido aqui no bairro da Ponta Grossa, bastante querido, era barbeiro aqui na região, tinha uma barbearia, começou cedo cortando o cabelo na porta de casa com 14 anos, foi crescendo, conseguiu abrir a própria barbearia e horas antes do crime ele chegou a gravar um vídeo nas redes sociais, muito contente, muito feliz, falando sobre a agenda. A gente vai ver esse vídeo agora. Fé, Fé, rapaziada, rapaziada, passando aqui para informar vocês o seguinte, quem não conseguir marcar para amanhã, rapaziada, quem não conseguir garantir sua vaga, não se preocupe, em domingo eu vou começar sete horas de amanhã, rapaziada, por ordem de chegada. Então, se você quiser cortar seu cabelo e não deu tempo amanhã, domingo, a partir de sete horas de amanhã, rapaziada, até a hora que tiver cliente, graças a Deus eu vou estar cortando, tá? Então, só grato por hoje, rapaziada. Quero agradecer geral que apareceu hoje. Como vocês ouviram aí, o Emerson trabalhava de domingo a domingo exatamente para garantir o ganha-pão e foi assassinado, levou quatro tiros. É o pedido que a gente faz aí para todo mundo, viu? Se você estiver andando pela rua, tiver um bem seu roubado, não tente recuperar, porque senão pode acontecer esse tipo de coisa. O bem material você consegue recuperar, a vida essa não é recuperada mais. Nossos sentimentos aí para toda a família do Emerson Wagner, era uma figura bastante conhecida aqui na Ponta Grossa, como a gente falou agora. Volto com você, Protássio.